Ei pessoal, conheçam o BMW X6 Vantablack, o carro mais escuro do mundo. E quando eu digo escuro, eu quero dizer realmente escuro, como a noite mais escura que você já viu. E como a BMW conseguiu esse visual incrível? Com a pintura Vantablack. Esta tecnologia exclusiva permite que a pintura absorva quase toda a luz, dando a aparência do carro estar flutuando no ar. É realmente uma coisa de outro mundo. Eu não sei vocês, mas essa pintura me faz pensar em um carro de filme de ficção científica. Eu me sinto como se estivesse olhando para uma nave espacial, pronta para decolar. Então, se você quer um carro que não só chame a atenção, mas pareça que veio de outro planeta, o BMW X6 Vantablack é a escolha certa para você. Com sua pintura exclusiva e tecnologia inovadora, este carro é como nada que você já viu antes.